É o Gato primeiro! Ele é o Gato! Ele é o Gato primeiro! O que é mais rápido do oeste, amigo? Aí vem o seu amigo maricão, ponte o tiro, Capo. Tem que sair nas escaleras. Mas está aliado ou está aliado? Está aliado, não. Estamos de aliado. Mirá, onde vai sair? Onde vai sair? Falta um, ponte o tiro. O outro bato te ajuda de aquele lado. Píralo. Aí vem! O que? 2 e 2, 2 e 2. Que bueno. Ok. Estás atusóscopo? Ya tengo grieta. Que arroba. Que arroba. Fanzón. Mandé. Fanzón. Mandé. Ajá. Agárralo uno. Ahorita encontramos otro para el otro. Trago grieta ya también. 2 grieta. 2 grietas tengo. Así que podemos ser los más corralores del oeste. Oh. 2 grieta. Otro parabar, amigos. Quilde lo llevas? Ya me lo tomo mejor guey. Ya me lo tomo mejor guey. Acá traigo 2. ¿Cuanto a 100? Tentem-tentem-me, eu vou. Vamos buscar como Raf. Sim, de fato, não nos passa como agora. Vamos. Vamos. Vamos para cá. Vamos para cá. Vamos. Perúria, capó. Ahi está. Quédense. Capó, capó. Ok. Vamos volando. Vamos volando. Vamos. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ae a cara E aí Outros? A la madre Capu, estás bem longe O carro? Control Quantos são Capu? 3 Como você está curando? Vamos seguir caminhando Caran Caminhando Vamos arrastrar a um amigo Cuidados Cuidados Estão bem Estão bem Um menos Aí está o outro Ahorre-te um trilogio, vou abrir a Capu Sim, mano São dois Cúbre-te, cúbre-te Para essas são as paredes, cúbre-te Aqui tenho vendas Ah Buena Abaixo Obrigado Que louco Me madrugaron, donde regrese fue el pinche cofre que me dijiste, güey Si Quero agarrar luz Agarrar luz Agarraron cagando, homens Hehehe Tua 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 Vamos lá. Vamos lá. Ya agarraste armas, Capu? Ya. Ahora vamos a... Aquí, al terreno este. ¿Dónde estás, Capu? Ahí es donde Markurier, vamos. Escuchan tiro, de hecho. Subite, Capu. Vamos a hacer tiro. Míralos. Ya hice la construcción. Agua, de lejos nos está tirando un vato. Apertece a otro van. Atrás. Por o molino? o que está indo? ok ok é toma toma alguém toma esse porque se completa se completa por completo Se é... Se esse aqui é negra viva Como? Olha só Aí vem outro vato Acá, amigo Que não te vayas, que não te vayas Buenas Llevamos várias muertes Recarguem armas Alguém trae lanza de granadas ou algo assim, ou azúcar Não, veio um volta de caínda Deixem-se, não disparam, não disparam Sube, sube, o de este, capo 20 Quem o pôs, tu? A este No, no No, no No, no No, no Suban, suban, suban Aguas Acá está Voy, 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 ya voy a acabar Ahí vienen los weyes Aguas, aguas, porque también están ocultas Aguas, aguas Agáchate, agáchate, correa, quítate de ahí Aguas, aveto, volts No mames Algué, pue Le di un chingo de plomo Y no se murió, Ib Algué que me pueda revivir Onde está? Aqui tem outro cara para que o remate também Ah, não me deixe abaixo, revivirme Eu vou, eu vou Cubra, capo, não mais Não ocupas de pelearte Não mais se veas, dispara-lhes, aunque não o lhes... Tens algo para currarte? Tem algum trabalho Não, eu busco aqui Tem, 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 tem Aí há uma morada, quem sei que é Aqui não usou a grieta, tu, capo? Não, ele Andale, we Ah, vindo por lá... Vamos, ok Está aí, grieta? Sim, eu Eu traigo grieta Te tardaste, we Déjala, déjala Não, 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 não Não, 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 não Vamos com capo, monta capo Mira, vamos com capo, úsala para ir com capo Aqui, está capo Aqui, está capo Não, não, não Não, 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 não Ih, cara, não sei o que É Já se vai morir? Já se muriu Não, 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 não Não, 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 não Como é que está? Ah, comadre! Defina este! Regressense aqui! De aqui onde está o capo? Ahí voy! Mira que hay un bidonzote! Esti chingando un... Botica! El bidonzote traiganselo! Onde está? Onde está el bidon? Ya le llevo! Ah! Ven! Recarguen! Recarguen amigos! ¿Dónde está el bidon? ¿Dónde está? Ahí voy con ustedes! Ahí está! Ahí está! Cuantos equipos quedan capo? Tres! Quedamos tres! Oye! Están tiroteando! Vamos! Vamos! A agarrarlos! Si! 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 No! 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 Vamos! A donde están los chingadasos! Si! Dales capo como puedas! No! Alguien trae bazooka o lanzagranadas? No! No! Ni granadas ni nada! Aguanta capo aguanta! Aguanta capo aguanta! Vamos! Venturiel! Venturiel! Ven! Ahí vamos capo! Ahí vamos! Ahí vamos! Ahí! ¡Vamos! A construção, só que estão agachados Qual construção? Aqui, aqui, aqui Aqui está Traigo 3 granadas Estão pegando o libanho Ándale, ándale Bueno, coronel, 1 menos Hay que rematarlo Hay que rematarlo Ya vou acabar esta Acá, acerta, eu tenho o último Ok Já ganamos Ganamos, eles dizem que esta Vamos a ganhar